Olá, tudo pronto para a partida? Todas colocadas, foi dada a partida para o Schweppes, Esquilec e o Seik, versão 2011. Toma na ponta a laçãzinha da cara branca lá por fora, Caruta Quinn, cabeça e pescoço, Pletino Sky correndo em segundo, Morgan Doll em terceiro, Black a Vial lá por fora, aparece correndo em quarto, Sterling Groove correndo em quinto, Tassos em sexto, Kugrinda sétimo, corre Hiken, Seik mandando para o Caruta Quinn, vai entrando pela grande cor, ela mantém um coro inteiro, segunda colocação para a Tordilha, Pletino Sky, Black a Vial vai forçando, tomou a terceira e tomou a segunda colocação, na ponta, Caruta Quinn, cabeça e pescoço levantaram, contornaram a curva chegando, contornaram a curva chegando e entra pela final, Black a Vial tomou a ponta Caruta Quinn, correndo em segundo, Pletino Sky por dentro da Tordilha, correndo em terceiro, Morgan Doll, a Ruta Tordilha em quarto, Kugrinda, aparece em quinto, Black a Vial ponteando e ela vai tirando dois, três, cor para Caruta Quinn, correndo em segundo, na ponta Black a Vial, fenomenal, dois, três e quatro, Caruta Quinn em segundo, cruza uma faixa final, voando aqui por fora, Stilling Grove, passou para a terceira, Pletino Sky em quarto, Morgan Doll, Kugrinda, Tassos e Raikann, Vitória da Fêmea, Castanha Australiana, filha de Bell Spirit, na Helsing, Tassos e Raikann, Tassos e Raikann, Tassos e Raikann, Valentinauan e Fêmea, Tassos e Raikann, O que é isso?